O churrasco já está pronto Traz a bagaça e a farinha Chegue pra cá, rapaziada E o churrasco é na coxinha Desta vida na cidade, meu bem Para mim não tem valor, meu bem Meu irmão, da minha terra, meu bem Onde mora o meu amor Quando eu abro esta cordona Corro o dedo no teclado Eu canto nesta melodia, meu bem Eu vim ver apaixonado A seus cabelos cortando o dia, meu bem Olhos verdes cor do mar, meu bem Quando chegará o dia, meu bem Vem contigo me casar Eu quisera ser o som Pra despiar pela janela Não sentiria esta saudade Que eu não posso mais com ela Eu quisera ser a rola, meu bem A rolinha do rancão, meu bem Para construir meu ninho, meu bem Dentro do coração Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.